Caralho! Caralho! Mano, eu não gosto de jogar com essa vara na boca! Olha o que que são! Vai com essa vara na boca! Caralho! Pô, tinha que dançar, mas a cabeça desbobou, né mano? Acho que eu não danço só em um. Os caras que atrapalharam. É o KK não, mas não dançou. É o KK não, mas não dançou. É o KK. É o KK. É o KK. É o KK. Pô, tu postando isso? Tô falando pra skin, né? Já, mano! E eu falando pro Gibi? Nessa... Nessa ponta aqui. Tinha 800 V-Bucks. Achei que já tava te apoiar e mandei skin, mano. Puta, que bosta! Caralhado! Vai até... Vai até... Vai até... Esse aqui... Esqueci que a primeira coisa era pra eu ver pra... Pô, esse tava bom, mano. Caralho, não tem ninguém aí. Que? Não tem ninguém aí. Não. Aqui ó. Aqui dentro. O KK tava comigo, ele usou a bolinha e vazou, mano. Tá tranquilo, né? Só tu tem arma. Tô indo contigo, velho. Olha aqui o Dunk atrás dele. Ah, com cara. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Nas costas, tá indo nas costas. Voltou aí já. Voltou nas costas de vocês. Aqui em cima do prédio. Tomou 22. Dois. Tá comido. Ah, mano. Quase, quase levei o cheiro de bobeira. Daí ó. Ah, mano. Vamos. Vamos. Acho que tu diz agora o bagulho da parte. Tá? Não sei o que é o bagulho da parte. Não sei o que é? Acho sim. Consegui na parte tranquilo ali, não caiu. É bom. Vocês vão entrar no jogo? Sim. Mas jogou uma partida inteira? Não. Muito interessante. Só entre eles. Teria uma letra chave e outra letra chave. E outra letra chave. É, o problema é só ficar acontecendo toda a TT, mano. Semana que vem tem outra. Terça chave. Tem esse erro bem na net. Eles falaram que é... É... Complito entre o real engine e o launcher da Fortnite. Assim mesmo. A opção foi instalar o real engine e o launcher da Fortnite. O mano tem um shieldinho aqui, se quiser. Não, então resolveu o definitivo. Tem que curar. 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 Nem eu sei. Aí ó. Passou o chefe. Cacadeira Quando curar na tua mão. Você... Joga ele do nada, mano. Diga. Ah tá! Tinha um carro aí no KiB, mano. Caraca. Abaixa aqui. Só isso que eu tava na moita aqui. Hehe. Xp aqui, cara. Peguei nem maior. De boa, valeu. Oh, vamo juntar aí que eu tenho 5 para a coisa. Caramba, 5? Tô cheio de XP aqui mesmo. Caramba. Se o XP errou, se você pega todas as maiguinhas, ele dá um gol. Não tem mais aquele spawn mesmo. Caramba, ele não tá no Discord, não. Cara, é só você... É só a gente muta você, mano. Deixa o teu microfone ativo do... Deixa ele ativo agora, mas não. Vamo montar lá. Vamos embora dele. O que é que tem, porra? Cê tá ouvindo ele? É, tá tudo... É, eu achei que... É, eu achei que... Não, eu tô achando que cê não tava. Ele não tava comigo. Oh, Alan, cê... Cê tá no Discord. Tô pegou, colocou o F, mano. Pegar o F, não é F? É que não dá pra te ouvir. Não, acho que não. Olha o cara aqui, ó. É, porque a gente tá pelo... Ah, é bot, mano? É bot. É bot não, eu tô falando desse jeito aqui? Ué... Pá. Meu Deus, eu caí na esquina do grupo. Posso roubar? Acertei dois de 30. Mais um. Tá na vida, porra, hein. Posso roubar, tem que pedir. Não, vai que a chama. O cara tava... O cara era ruim, né? Mas aí, não tem problema. Tê viu? Parecia bot o bagulho, velho? Pô, o cara tava quebrando parede, levando tiro nas costas, não fez nada. Falei, ah, é bot. Ele virou, botou todas as paradinhas... Ué, mano? Como assim, cara? Pô, tinha que dançar na cabeça dos robôs, né, mano? Acho que eu não danci só em um. Os caras que atrapalharam. Eu quiquei lá, mas não dançou, ó. Então ele é, cara. Um fala na cabeça do robô, e o outro fala logo que quicou na cabeça. Que porra! Eu só fui na mão lá no barraco. Carai, quicou logo na cabeça com a mão. Quicou na cabeça ou... Ele tem pulvão e guloso, né, velho? Sei que porra! Não sei o que que é, velho, velho. E o Bibi é safado, filha. Se a gente não ganhar essa daqui vai aposcar, tá ligado? Ele ficou todo... Todo roxo. Tô... Eu tô full. Tô full roxo Full roxo Porra, cara, vai tá roxo, mano? Carai, você tá roxo, mano Mano, faltou só que... Lembra da partida que o Boa falou que tava com a vara na mão, mano? Faltou essa, cara Caralho Mano, não vai jogar com essa vara na mão Vai jogar com essa vara na mão Caralho Ela pegou uma cortinha Caralho Caralho Quê? Vou botar uma peça de lente Que que? Vai aí Vai botar uma peça de lente Vai dar uma... Eita Vou botar uma... Vou botar uma snipada Os cara já me viu, já Aqui, ó Vai pegar o morro ali, ó Aqui, ó Ou vai aparecer aqui Errou Não tô nem tocando no robô Ele tá me travando, velho É É, tem nego aqui, mano É, tem nego aqui, mano Comigo É, mas tem nego aqui, mano Comigo Não, não, não Tem nego aqui Aquele ali Não é Que que é? O que é? Puts, tomei uma sniper Vou pegar uma granada aqui em baixo. Dei sessenta no mundo do poder. Mais trinta no poder. Trinta no Thor. Você roubeu o Thor? Boa. Puxei. Estou contigo. Boa. 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 Obrigado ao preto. Legal? Caçou. Boa. 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 Ah, não sei se vou parar lá não, vou pegar o passeio. Não dá tempo não. De cordeira? Cara, cordeira tá bem em cima ali, mano. Eu não sei se tá pra dentro, se tá pra fora o bagulho, né? Ó, tem cara aqui, ó. Foi pra dança. Foi pra dança aí, galera. Tá, agora é bobeira. Ah, esse daí também. Ó, carro aqui. Ó, tem aqui embaixo, mais dois ali embaixo. Aqui embaixo tem o spread. Ah, mas se tiver outro carro em cima eu coloco pra dançar, velho. Quer que coloque pra dançar, quer que coloque pra dançar? Ó, tem duas duplas aqui, ó. O da esquerda tá muito meado. Tem que passar esse. Tô descendo, tô descendo. Tem embaixo, tem embaixo aqui, ó. Tem embaixo. Os caras tem bolinha. Caraca. Filho de uma égua. Tem um aqui, ó. Que subiu aqui, tá meado. Caraca. Ah, tem um botão na simpita. Ah, tem um botão na simpita. Matei um. Tem um. Tem um. Filho de uma égua. Ele cartava ali em cima. Ele levou bala de alguém aqui, ó. O que é isso? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho